Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Hoje é dia de desafio nas 77 Pogáfras É dia de berbicacho nas 77 Pogáfras Olha a Margarida Como é que a Margarida consegue pensar de tal forma estes desafios? Não temo que um dia não tenha criatividade para lançar um desafio Cada vez mais difícil que o outro Eu acho que se eu tiver esse medo um dia vai-me acontecer Portanto eu deixo sempre isso para trás Nunca penso E sabe que no fundo o mundo e as conversas E as situações estão sempre cheias de ideias E como eu ando sempre com um bloquinho Eu sou muito organizada Agarro nas ideias e guardas E por acaso o desafio de hoje Isto é incrível Oh Helena É impressionante as coincidências que nós fazemos Ela está ali a risco Mas isto de facto Nós qualquer dia estamos, não sei E é verdade Hoje por acaso é um desafio Exatamente por causa de uma frase Que foi mal lida Que foi mal dita Maldita não é mal dita Mal pronunciada E o que eu ouvi foi O apelido ficou preso no arambo farpado Claro que não era o apelido Era não sei o que Era outra coisa Mas eu não ouvi Mas aquilo que eu ouvi Era muito mais interessante O apelido ficou preso no arambo farpado E esta vai ser a frase Que provoca a história Não acho giros Tem como uma cara a pensar Ela ainda cresceu Não, ainda não cheguei a esse pensamento Por enquanto Está bem, está bem Por enquanto Não, porque acho imensa graça Acho imensa graça E sabe que isto Eu não ouço muito bem, não é? E então ouço muitas vezes Coisas que não fazem sentido nenhum O que é muito divertido, não é? Em certas situações não Porque convinha nós ouvirmos logo à primeira E ter que estar a perguntar outra vez É um bocadinho aborrecido Mas às vezes ouvem-se coisas muito interessantes E lá está É porque Como não ouvi bem Ouço uma coisa parecida E que não encaixa, não é? Uma vez numa escola Houve uma miúda que me perguntou Como é que era ter uma pergunta debaixo da mesa E eu disse-lhe Uma pergunta debaixo da mesa? E ela Uma pergunta debaixo da mesa? Mas não foi isso que eu perguntei E disse-lhe Desculpa, então Importa-te repetir E ela repetiu a pergunta Que não me lembro o que era E eu respondi-lhe E depois perguntei-lhe Deixas-me usar essa tua pergunta? Qual pergunta? De ter uma pergunta debaixo da mesa? Mas eu não perguntei-lhe Eu sei, eu sei Mas emprestas-me essa frase E saiu no Jornal de Letras Aqui há uns meses Uma história que começa com isso Que é uma pergunta debaixo da mesa Pronto, então Dando e baralhando O Berbicacho é O Berbicacho é Escrever uma história Que possa ter lá dentro A seguinte frase O apelido Ficou preso no arambo farpado Ah, eu acho que vamos ter histórias giríssimas Temos tempo É que ainda por cima Nós somos umas Muitas torturas Eu acho que essa conjugação está extraordinária Não está? Está, está fantástica E não me lembro qual era a versão original Depois só guardo as provisos, claro Mas está extraordinário Portanto, é o desafio para esta quinta-feira E a partir de hoje, uma vez que estamos a 20 Margarida, e que história que nos traz hoje? Ora bem, eu hoje trago uma história da Isabel Branco Ela tem 53 anos E escreve-nos da Charneca da Caparica Entrou há pouco tempo no blog Mas já produziu muitas histórias É verdade E então, eu agarrei naquele desafio De 14 vezes a palavra não Porque achei muito interessante A forma como a Isabel construiu a sua história E então, vou lê-la Não sei se sabem ou não Se não souberem, não faz mal Não conhecia este desafio Só soube na rádio Simpal Com muita atenção ouvi O que a Helena dizia Depois a Margarida Não hesitei Já escrevia Não escrevi no papel, não Não escrevi com caneta, não Não tinha com o que escrever Escrevi com o coração E agora não vou deixar este desafio em vão Penso que para não falhar Tirei de dizer mais um não Diga lá se não é o máximo Diga lá se não é extraordinário E assim fez uma história Pode ser a história zero, não é? Exato Aperfeiçoou-se ali na tática das 77 E agora é sempre a disparar Como se dizem, não é? Exatamente, e é incrível Porque realmente quando nós sintonizamos a rádio Diz simpal Exatamente, a frequência de Lisboa E portanto, rimou ali com o mal E olha, partei-me a rir quando recebi Aliás, mandei-lhe logo de volta o mail a dizer Olha, já escolhi uma história sua para ler Porque achei deliciosa, deliciosa a história Extraordinário, agradável Para, diria que é o balanço Para voltarmos amanhã, não é? É verdade Até a manhã então, Margarida Até a manhã Até a manhã